A crise de água ainda desafia os praenses a uma nova forma de sobreviver sem este líquido precioso. Desta vez, os moradores de Achada Eugênio Lima criticam o corte de água feito pela ADS de forma ilegal, segundo os mesmos, deixando assim uma rua sem água. Muitas foram as reclamações dos moradores de Eugênio Lima devido ao corte de água que percorre há quase três semanas. Os mesmos relatam que o corte ilegal feito acabou por deixar as suas torneiras sem água. A minha água vinha ali desde o dia de Natal. É praticamente mais de três semanas. Para mim, a minha conta, me dá conta de três semanas, traz que água, e acabei para lá, mas cortaram isso em cima, mas quem aqui tem água legal, ele reclama. Olha, nós praticamente desde antes de Natal nunca saca água, né? Por modo que o senhor que bem fosse ali, a água lhe teve gentileza de cortar na água, numa atitude incompreensível, irracional. Segundo os mesmos, foi um agente da referida empresa que fez o corte, obrigando os moradores a irem reclamar para a religação. Ele é bem ligado naquela casa ali. Então, eu falo, eu falo, mas está corta, porque eu tenho um monte de roubo de água. Mas quem que tem o contador, para ver para o chão, ele também me tem liga. Só que eu falo, meu sobrinho, mostro meu sobrinho, ele. E meu sobrinho fala, qual é a flama que ele lá, eu quero... Eu quero se trabalhar, eu tenho uma colega para ver, para ver liga. Para além disso, às vezes, está tendo quase mais que um mês ou um mês, se a água lhe der bem, talvez você tenha um pôr de flã. Ali na casa, está tendo dez horas, dez horas para a manhã, e ainda duas e tal de tarde, porque conseguimos um barilhado. E aqui é ligado a ele, é bem para carro, carro separado assim, é bem para carro, pepão, qualquer material, vamos, você tem o material completo na carro. Depois, então, resolvimos, vamos meter um tampão, mas depois, vamos deixar mensagem para as pessoas que moram naquela rua ali, uma comunidade a fazer o chão, roubo de água, uma pessoa que mora para ali, que tem o contador, mas depois, para a reclama, mas está bem liga, mas está bem liga. Porque ela é caçada em um contrato que faz com um de que as moradoras daquela rua ali, que tem essas águas, que estão desfilos de água. Então, todos os dias, ele não está privado de serviço de ADS. Passando duas semanas, vai na ADS, lá na fazenda, vai lá duas vezes para reclamar, a situação lhe, sempre se forma, se manda pessoal para bem repor a legalidade. Para poderem ter acesso à água, esses moradores afirmaram que recorrem ao autotanque por vezes fora dos seus orçamentos. Para fazer o uso do contraditório e para obter mais informações sobre este caso, a equipa da Record deslocou-se ao balcão da ADS em Fazenda, lugar onde os entrevistados disseram que foram reclamar, mas foi sem sucesso. Obrigado. Obrigado.